A Cissa tem uma origem linda. A família dela é de etnia Chacriabá. São indígenas originários do norte de Minas. Os traços do rosto, a filha dela, a Lorena, herdou, junto com o amor pelas origens. O meu povo mesmo é de uma raça específica chamada língua branca, mas que viveram junto com os Chacriabás e se colocaram e se posicionaram no Vale de São Francisco, na região de Januário, como os Chacriabás. A Lorena é design de moda e a Cissa é arte educadora. Elas amam falar da beleza da moda que tem raiz em produções indígenas, principalmente porque elementos da cultura indígena podem ser utilizados na moda de maneira geral. Um exemplo é o tingimento sustentável. Olhe bem esta peça em renda. Foi tingida com açafrão. Bom, são muitas curiosidades neste cenário. Quer ver só? Aqui, a Lorena está mostrando um tecido e ele foi tingido com coloral. Exatamente isso aqui, né, Lorena? E deu uma coloração alaranjada muito bonita. Isso. Na pele ela fica vermelha, né? Mas no tecido ela fica mais alaranjada. Agora eu quero uma demonstração, porque ali, nesse recipiente aqui, tem chá preto. E ela vai fazer uma tintura a partir do chá preto. Como é que foi esse preparo do chá? Você pega a erva do chá preto mesmo, mas se você não tiver a erva da natureza, você pode comprar ela em casas especializadas e vai ferver. Vai umedecer. Vai deixar o... Está úmido aqui. Porque foi um umedecido com água, com vinagre. O vinagre tem a função de acrescentar acidez no tecido, que vai ajudar melhor o pigmento a grudar na fibra do tecido. O chá, para ele receber o tecido umedecido no vinagre, ele tem que estar bem quente, porque o calor vai expandir a fibra. Expandiu a fibra, colocou o tecido no chá quente, já na fervura mesmo, ele já vai ganhando a cor, está vendo? E demora muito esse processo da fixação? Não, demora não. Deixa ele aqui uns 10 minutinhos no chá já fervido, depois retira o tecido já pigmentado, coloca ele para esfriar e depois dele frio, você já pode enxaguar. Estas e outras curiosidades vão estar presentes em um desfile que vai acontecer neste fim de semana em Uberlândia. Dorena, o que vai ter no desfile? Eu produzi algumas peças, eu e a minha mãe, a gente produziu algumas peças com esses tecidos tingidos, e a gente vai fazer uma pequena amostra aqui de umas peças. E tudo isso a gente percebe, tem um propósito mega sustentável. Nós somos ambientalistas por natureza, nós trabalhamos com a sustentabilidade, e isso já vem dos nossos ensinamentos desses ancestrais. A gente já caminha ao longo da história com esse propósito. O evento é gratuito, ele conta com o recurso da prefeitura, com o incentivo do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, por isso ele é um evento gratuito. Ele vai acontecer aqui, na Galeria Cucré, às 7h30 no sábado, agora dia 25. Com as peças que a Lorena e a mãe dela fizeram, para mostrar para a gente que a moda cotidiana pode ser diferente. Ela pode ser com tingimento natural, com acessórios indígenas, trazendo para as nossas composições do que a gente já tem no nosso guarda-roupa, acrescentando isso. E é mega sustentável.